Fala Glória do Youtube, aqui quem fala é o Pedro, então nesse dia nós vamos jogar Far Cry 4 Tomando Olha lá Nossa, aqui é uma cobertinha, uma mantinha, porque eu tô com frio demais Sei que tá ruim lá, mas olha, você consegue ver Mas acorda o meu pijama Far Cry 4 é um pouco bom, mas Far Cry 5 é um pouco mais legal Porque você pode ter um cachorrinho pra você ajudar Se vocês não conhecem o Xbox 360 Droga Eu não tenho nenhum amigo e nenhum controle pra jogar junto Ou se é só com um Xbox ou com dois Eu jogo DJ Galifílio Desculpa pra aparecer essa coisa aqui, ó É porque eu tô colocando no meio dos meus dois joelhos E aí eu tenho que jogar e ver se tá indo certo Então, vai deixando seu like enquanto isso Então Daí nós vamos fazer Deixa eu lembrar Vou lembrar lá Chegou lá, né Vou fazer umas menções da campanha Tentar liberar Conseguir liberar a ponte do rei Eu vou conseguir Quero liberar essa arma A MP5 Ela é boa Eu tenho Lá no cantinho Você não consegue ver Lá Lá Preciso No celular Trazendo pelo celular Lá tem Mil contos Tem Mil E eu vendo as coisas Pego um monte de coisa Eu vou vender Dá rápido Acho que é um com Mil Não, não tem Acho que Tem uma falta pesada É cirurgia Provisada E em quase tudo Melhorado Me faltou algumas coisas Aqui caça o suplemento Eu vou fazer O que eu mais gosto É É Resgate reféns É O que é É É Obrigado. 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 Vocês estão conseguindo ouvir direito. Não sei. Mas eu estava fazendo ali a hora que eu perdi. Aqui não pode pegar a arma. Tem essas armas. Tem adesivo. Isso. É claro. Eu sou AJ Gali. É droga. Cozinha. Arco. Um lado do outro lado. E está aqui um barco. Um lado do outro lado. O bichinho forte quebrou até meu dedo. 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 E aí E aí Eu tô cansado Então galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Então Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E não esquece de assinar O sininho E não seja inscrito Tá? Tchau 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 Tchau